Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta a esse cenário maravilhoso aqui no Parque da Jaqueira em Recife e é um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos com você, as sacadas quânticas, são reflexões quânticas para que você coloque isso no seu dia a dia e veja o resultado. O importante é você pôr em prática para você mesmo viver essa experiência, tá? Então vamos para a sacada quântica de hoje que é muito especial. Muita atenção com visões estagnadas e preconcebidas. Suas ações do mundo são como sementes plantadas e você é a única pessoa responsável pela colheta. Essa é a lei. Você precisa provar o próprio fruto. Qualifique as suas ações para desfrutar do belo pomar da existência. Então, gente, isso é uma lei universal. Percebe? Ou seja, a nossa experiência, tudo que a gente está experienciando, seja através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, é tudo, mas tudo mesmo. É como se você tivesse, imagina aqui que é um grande pomar, um grande pomar da existência. Você está plantando as suas sementes. As suas ações, as suas experiências, as suas atitudes são sementes que você está plantando. E aí o que acontece? No processo evolutivo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, amadurecer como ser humano, a gente precisa provar daquilo que a gente está criando. A gente precisa provar da nossa própria criação. Não tem graça você dizer, vou plantar aqui, isso aqui, mas vou passar responsabilidade para o outro. Não terceirize, não passar responsabilidade para ninguém. Nós estamos aqui exatamente nessa perspectiva de aprendermos com os nossos próprios frutos, ou seja, com as nossas próprias colheitas. E tendo essa compreensão, a sua vida vai mudar. Porque primeiro, você não vai terceirizar o problema. Segundo, você vai buscar qualificar a sua vida em todos os sentidos. Qual é o pensamento dominante que você tem ao acordar? Então, cuidado, você tem um pensamento negativo, crítica, julgamento. Então, isso vai se voltar contra você. Porque tudo que você pensa, você gera memória, é um arquivo de memória que vai te cobrar no futuro. Percebe, não? Ou seja, nós estamos criando de maneira consciente a nossa realidade e à medida que a gente aprimora a nossa criação, as nossas experiências, as nossas escolhas, nós vamos também aprimorando a forma como a gente lida com nós mesmos, ou seja, com as nossas emoções e qualificando os nossos pensamentos. Aí você vai percebendo que a sua realidade é o fruto de uma criação pessoal sua. Essa é a lógica, ou seja, cada um está colhendo aquilo que planta. E tendo profunda consciência disso, você, claro que você vai acordar todo dia qualificando o seu alimento, aquilo que você bota na sua mesa, que vai transformar no estado vibracional do seu corpo, da forma dominante que você pensar e de sentir. E você vai ter as respostas cada vez melhores a partir dessa atitude co-criativa. O universo vai responder aquilo que você é, tá bom? Então, se gostou dessa sacada, põe em prática. Veja, é importante que você põe em prática para que você viva essa experiência e você possa falar da sua própria experiência. Deixa aí seu comentário, é muito importante saber o seu feedback. Você pode também nos acompanhar no podcast, em áudio, o Quantumcast. Hoje é o podcast mais ouvido do Brasil. E você pode também se aprofundar nesses conhecimentos vendo o nosso site, o portal saúdequantum.com, se você quiser conhecer nossos livros, nossos DVDs, os cursos que nós temos para aquelas pessoas que estão aí sedentas de conhecimentos novos para usar esses conhecimentos como trampolim para o salto quântico na mente. Então, está aí a dica. Um grande abraço. Tira um bom proveito dessa sacada quântica de hoje. E amanhã tem mais. Tchau, tchau. Até amanhã. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.